Gente, bom dia! Estamos aqui, né? Mais uma vez, que sono bom, né? Quando a gente sabe que não vai trabalhando no outro dia, né? Trabalhei até ontem, agora vou folgar quatro dias, graças a Deus, e já vou me chamar, glória a Deus, pra fazer meus cálculos, né? Então, aposentadoria, descanso, e estamos aqui, né? Mais uma vez, clamando pela nossa menina dos olhos de Deus, Ana Sofia, falar pra você que passar aqui, nos ajude, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário, que é muito importante, compartilhe, e você pode deixar a sua opinião. Como ontem, eu não sei se é minha escrita, né? Que deixou uma opinião, e eu também compactuei com ela. Então, o fato da gente deixar uma opinião, não significa que você deixa a opinião e vai-se embora, não. Agora, se você for dar opinião pra faltar com respeito, vá-se embora com Deus, né? Que Jesus lhe acompanhe. Mas se você quer dar uma opinião, coisa que você não concorda, eu também, eu vou opinar, e você fica por aqui também, você é bem-vinda, né? E falar pra vocês, né? Que estamos aqui, o nosso foco é Ana Sofia, não é mais nada. Apesar que tem canais que tá levando pra outro lado, né? Teve canais aí que virou baderna, virou bagunça, uma sede muito grande, que é passar na frente da justiça. Eu já até aconselhei, faça uma carteirinha da OAB, né? Faça no computador, plastifique, caia no meio do mundo e vai tomar causa da mão do doutor Valdir. Porque, por enquanto, mesmo que ele deu entrada lá, né? No Ministério Público, pra acompanhar tudo, algo que foi negado, que eu não entendo direito, ele ainda vai poder acompanhar. Ele é o advogado do caso até agora, então você tem que esperar e falar pra vocês, né? Tá demorando oito meses sem Ana Sofia. A gente não tem, assim, nenhum que falar mais, porque os que aparecem pra falar mais é tudo mentira e fake news. Porque aparece que a menina, falaram que a menina tava em Brasília. Mentira! Tava em São Paulo. Mentira! Tava no interior. Mentira! Alguém passou pela menina. Mentira! Minha gente, não se passe pra isso não. Porque é como vocês dizem. Vocês não, né? Entre aspas. Muitos dizem que Dona Socorro não está colaborando porque quer que Ana Sofia permaneça desaparecida pra ela continuar ganhando piques, né? Continuando sendo abençoada. E assim, né? Eu, desde ontem, né? Que eu estava aqui pensando. É assim, até o suposto assassino, né? Que até a polícia falar que foi ele, né? Porque a gente aqui, né? Essa internet tem um monte de gente que tá mais preocupado de processar o povo do que com Ana Sofia. Tudo quer processar, né? Não quer saber de Ana Sofia. Quer saber de um deslize que é pra processar o povo. E já vai, logo, levar coisa pros canais. Eu vou dizer, esse não está. Esse não está preocupado com Ana Sofia, não. É picuinha, briguinha. Aqui não tem disso, não. Porque aqui tem café no bule. Aqui o meu intuito é Ana Sofia. Não vou perder tempo, não. Tá entendendo? Porque eu não sou fuxiqueira. Não tenho esse rótulo. Você querendo ou não, eu sou crente em Jesus. Eu não sei você. Eu falo por mim, né? Eu falo por mim. Pode acabar tudo lá fora. Nem certos canais eu entro. Agora aqui, eu... A princípio eu falava da doutora Lia. Aprendi a amar. Amo a doutora Lia de graça. Amo o doutor Valdir de graça. Amo Ana Sofia de graça, que não vai nunca sair do meu coração. E amo Dona Socorro. Pronto. Eu amo esse povo. E quando eu quero saber de alguma coisa, eu vou no canal de credibilidade, que não tem fake news. Agora, vocês que ficam atirando pra tudo quanto é lado, é um atingindo o outro. E vocês ficam achando o seguinte. Cada vez mais que cava coisa do passado da Dona Socorro, vocês acham que vai trazer a Ana Sofia de volta. Vai não. E pra você que não sabe, talvez você nem saiba, eu vou lhe dizer uma coisa. Sabe qual foi o intuito de Jesus vir aqui na terra? Foi pra perdoar pecado. E pra salvar os que se haviam perdido. Aí, pra você que não sabe, deixa eu te dar um recado. Seja lá que eu não sei, que eu não ando bisbilhotando a vida dos outros não, que não cabe a mim não. Cabe a Deus. Que nem Jesus, nem Jesus veio pra julgar ele, veio pra salvar. Isso é naquele grande dia. Eu não vou me preocupar com o passado da Dona Socorro, porque quem perdoa pecado é Jesus. Não é você e nem é eu. Então, você querendo ou não, descobrindo o que for do passado da Dona Socorro, você não pode perdoar ninguém, porque você não pode perdoar nem a você. Quem veio pra perdoar pecado aqui na terra foi Jesus. Foi por isso que ele veio. Pra você que não sabe, né? Ler a Bíblia de cabeça pra baixo. Ele veio pra perdoar pecado. E veio buscar aqueles que se haviam perdido. Só pra você saber e deixar de cavucar o passado dos outros. E o seu, cava o teu passado. Se tu tá cavando, o da Dona Socorro, o teu, deve tá pior do que o da Dona Socorro. Cuidado. Que quando a gente aponta, olha, um dedo pra alguém, tem quatro dedos olhando pra gente. Todo mundo tem um podre escondido, né? Agora apontar o podre dos outros é bom. Jesus veio pra perdoar pecado. Não foi você, não. Pronto, tá dado o recado. E falar pra vocês, é uma coisa que eu tenho que bater na mesma tecla. É, o doutor Marcos Alani está esperando, né? O processo, o inquérito ser tudo acabado. Que é pra tirar. Tirar não, né? Pra pedir. Porque pedir é uma coisa, você vai receber a outra. Uma indenização milionária pra... É... Pra reparar o dano que sofreu a família do... O suposto bandido, endemoniado, né? Zilda, que perdeu o emprego. A filha adolescente que não foi pra formatura em Fortaleza. A irmã dele que perdeu o emprego porque era irmã dele. Aí eu pergunto de novo. É a Ana Sofia que tem culpa? Se não aconteceu isso, a culpa foi dele mesmo. A culpa foi dele, que há quatro meses ele vinha. Ele já vinha cercando essa menina. Aí se aconteceu tudo isso na família dele, a culpa é dele. É de quem? É da menina que estava na rua e o fato da menina estar na rua não dá direito. Bandido nenhum botar a mão nos filhos dos outros. Que a criança tem liberdade de ir e vir, de brincar. Então a culpa de quem é? Aconteceu isso tudo porque a culpa é dele. Que se ele era doente, se ele tivesse uma esposa de verdade. E vivesse trancado lá com a safadeza dele. A mulher pegasse e fosse cuidar dele. Agora como dizem que viviam separados, que eu não acredito sinceramente, né? É uma estratégia do doutor Marcos Alânio, que ele é muito vivo. Porque ele gosta de falar difícil. Aqui ninguém está preocupado com quem fala difícil não. Aqui a gente quer saber de Ana Sofia. Não adianta ir no canal, faz uma pergunta pra ele. Aí ele vai dar uma aula de meia hora, pra depois responder um pedaço da pergunta. Então pronto. E o povo tudo aplaudindo um homem desse. Ele é um profissional? É. Aquele que é um profissional que enganou, só não enganou a mim. Porque toda vida eu soube que esse homem sabe dos poderes de Tiago. Tudinho. Ele sabe. Aí ele vai cavar uma indenização. A Fernanda está ganhando dinheiro com o livro de Sofia. Agora a dona Socorro não pode ganhar uma casa, não pode ganhar piques. Já pensou, minha gente? A mãe da menina. A mãe da menina. Ainda tinha que estar presa, ainda tinha que perder os filhos. Vocês estão entendendo a que ponto chegou a coisa? Aí quando a gente fala que esse povo está sendo usado pelo diabo, pelo demônio, pra tirar a paz da mulher, o povo não gosta. E vou falar pra vocês. Eu só entro agora em live de seriedade. Que eu vejo que tem compromisso. Vejo que tem compromisso. E que tem o pé no chão. Esse povo induzido que fica tudo doido, desesperado. Desesperado em tempo de ter um AVC ou um infarto. Cavando isso, cavando aquilo. Eu vejo a capa, passo direto. Agora, a doutora Lia. Não perco as lives dela. Estou aqui ansiosa pela live do doutor Valdir. Seja lá o que ele vai dizer. Vejo seriedade e compromisso nele. E ele não é uma vergonha nem Dona Socorro, não. Vergonha são vocês. E dizer aqui, o meu canal, aqui Fuxico não se cria. Aqui Fofoca não se cria, não. Agora, Ana Sofia é o foco. Ana Sofia é o foco. Eu falo dessas coisas porque tem pessoas aqui que nem... Vocês que é do interior devem conhecer. Aquele mato malícia. Qualquer coisa. Tocou, já murchou, já morreu. Também quando se levanta. Se der uma foice na mão dele ou na mão dela. Ele sai torando pra tudo quanto é lado. O que é isso? O que é isso? Aprenda. Baixa a guarda. Vai se importar com qualquer coisa. Até uma brincadeira. Você não tem o que fazer não da sua vida. Aí se importar com essas coisas. Eu nem vou dar ibope a você. Nem vou falar. Porque o meu foco aqui é Ana Sofia. E eu não tô aqui deixando bem claro. Eu não estou de conchavo com ninguém. Não tô ligada a ninguém. Eu tô ligada com Jesus. Opina. Estou preocupada com Opina. Que não postou mais vídeos. Opina sim. Que é uma moça de seriedade. E não tem fake news também. Opina. Amo a Opina. E tem outros canais. Agora tem uns aí que só a misericórdia. Mas eu vou falar pra vocês. Vamos continuar perguntando por Ana Sofia. A doutora ali ia deixar bem claro que com certeza tem pessoas envolvidas. Pessoas que não foram ouvidas ainda. E o inquérito tá lá escondidinho viu. Que vocês não vão levar pra canto nenhum não. Tá certo? Vocês vão ter que ficar todos se comichando pra saber o que é que tem lá. Até o doutor Marcos Alânio não vai poder olhar. Porque o cliente dele dizem que já morreu. Que eu não sei se é verdade. Porque faltaram alguns exames. E saiu a papaloscopia. E saiu o DNA. Abriram a terra e sacudiram o homem dentro. A coisa aqui não funciona não. E eu vou até descobrir que mudamos de secretário de segurança. Não é mais o Gaspar. Mas disse que esse também. Esse também. Ele é de arregaçar a manga. E também aqui. Quando o negócio tá feio. Ele se levanta da mesa. Aí cai no meio dos policiais. E vai também fazer. Vou procurar saber o nome dele. Que houve mudança. Mas aqui em Maceió tem café no bule. Aqui não cria. Esse povo aqui não se cria não. O negócio aqui em Maceió. Com esse negócio aí. Essas calúnias todinhas no YouTube. Esse monte de mentira. Eu vou dizer. Aqui já tinha sido tomada uma providência. Agora é como. YouTube não é terra de ninguém. É terra de ninguém. O povo levanta calúnia. O povo. Escolhendo o outro. E por isso mesmo fica. Porém. Como eu não sou igual a muitos. Eu faço a diferença. Você querendo ou não. Né? E não fique chateado não. Porque eu mandei você ter vergonha. A palavra ter vergonha é bíblica. Viu? Vá procurar. Vá procurar ler a bíblia. Eu acho que é em Isaías capítulo 3. É Jeremias. Viu? Manda ter vergonha. Vá procurar saber o que é. Não é falta de respeito não. É porque às vezes a gente tem que ter vergonha na cara mesmo. E vocês que estão aqui comigo. Que Deus abençoe a cada um. Que vocês tenham um dia abençoado por Deus. Que a mão de Deus esteja estendida sobre a sua vida. Amém? Deus lhe abençoe mais e mais. Ana Sofia. Menina dos olhos de Deus.